Seis novas vacinas contra a covid-19 fazem testes clínicos de fase 3 em voluntários brasileiros. Duas delas são desenvolvidas por pesquisadores chineses. A Clover fez uma parceria com a australiana P2Y para desenvolver uma vacina que usa partes da proteína S do coronavírus para imitar o agente causador da covid-19 e treinar nosso sistema imunológico para o caso de contaminação. Os testes envolveram 12.100 moradores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul com 18 anos ou mais. A infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Tânia Chaves, destaca a segurança das vacinas desenvolvidas a partir de proteína. As vacinas proteicas, nós já utilizamos no nosso calendário vacinal. Então, as vacinas anti-menimocócicas, elas utilizam proteínas da bactéria tratadas. Essa parte mais imunogênica que será apresentada ao sistema imune para a produção dos anticorpos. E realmente elas são seguras. Já a vacina da Academia Chinesa de Biologia Médica é feita a partir de vírus inativado e foi testada em quase 8 mil brasileiros de 18 anos ou mais, moradores de Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O infectologista André Ricardo da Silva, que integra o grupo de trabalho covid da Universidade Federal Fluminense, conta que esse tipo de imunizante é fabricado de forma parecida com aqueles que nós tomamos ao longo da vida. Essas vacinas, essas tecnologias de vírus inativado ou vetor viral, a gente já utiliza. Então, por exemplo, as vacinas contra catapora. Então, é um vírus que você utiliza já há tempos. Sarampo também. Então, é outro imunizante que a gente já tem há tempos e eles utilizam essa tecnologia. Entre as vacinas que usam vírus inativado estão a da gripe, cólera, peste bubônica, raiva, poliomielite e hepatite A. Já a técnica de vírus ou bactérias atenuados é usada nos imunizantes contra tifo, sarampo, febre amarela, catapora, cachumba e rubeula. Na próxima reportagem, vamos explicar em que momento uma vacina pode ser considerada segura para ser aplicada de forma ampla na população. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Brasília, Vitor Ribeiro. Brasília, Vitor Ribeiro.